Tupi, 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 cocó, tupi, cocó Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani E o velho cacique já dizia, tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe O índio andou pelo Brasil, Brasil, deu nome pra tudo que ele viu Se o índio deu nome, tá dado, se o índio falou, tá falado Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado Chacoalho, chucalho, chacoalho, chucalho, vamos chacoalhar, vamos chacoalhar Chacoalho, chucalho, chacoalho, chucalho, que o índio vai falar Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi É tudo tupi, tupi-guarani Tamanduá, urubu, jabu, jararaca, jibóia, tatu, tu, 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 tu É tudo tupi, tupi-guarani Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré Jacaré, jacaré, quem sabe o que é que é Aquele que olha de lado É ou não é Se o índio falou, tá falado Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Murubi, Curitiba, Parati É tudo tupi, putantã, tremem pé Tatuapé, tatuapé, tatuapé Quem sabe o que é que é Caminho do Tatu Todo mundo tem um pouco de índio Dentro de si, dentro de si Todo mundo fala a língua de índio Tupi, Guarani, Tupi, Guarani É ou, é ou É ou, é ou Tupi, mundo um pouco de índio Todo mundo fala a língua de índio Tupi, dona um pouco de índio